Cristo é o meu fundamento Sobre a rocha eu quero estar Nele eu estarei seguro Eu posso me alegrar Minha fé está em Cristo Nunca me desamparou Fiel em todo o tempo Ele nunca falhou Jamais Mesmo em meio ao caos Sua paz eu encontrei Não serei abalado Nele eu confiarei Pois estou firmado em Cristo Não me desampontou Fiel em todo o tempo Ele nunca falhou Jamais 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 falhará Nunca falhará Cristo é o meu fundamento Sobre a rocha eu quero estar Ele eu estarei seguro Eu posso me alegrar Minha fé está em Cristo Nunca me desamparou Fiel em todo o tempo Fiel em todo o tempo Ele nunca falhou Jamais 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 falhará Jamais falhará Nunca falhará Jamais falhará A minha casa em ti edifiquei Se por seguro em ti eu vencerei A minha casa em ti edifiquei Se por seguro em ti eu vencerei A minha casa em ti edifiquei Se por seguro em ti eu vencerei Em ti eu vencerei Pois firme eu estarei Se em ti vencerei Na rocha me firmei Cristo é o meu fundamento Sobre a rocha eu quero estar Ele eu estarei seguro em ti Eu posso me alegrar Minha fé está em Cristo Nunca me desamparou Fiel em todo o tempo Ele nunca falhou Jamais 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 falhará Nunca falhará Jamais Jamais Jamais